Campeãs Olímpicas em Pequim 2008 Bicampeãs Olímpicas em Londres 2012 A seleção brasileira feminina de voleibol é uma poderosa equipe que tem vencido quase todas as competições nos últimos anos. Embaladas pela 11ª vitória do Grand Prix em 2016, as jogadoras brasileiras estão focadas na Olimpíada do Rio e prontas para conquistar o inédito tricampeonato para o Brasil. NBR, somos todos Brasil!